ae galera ae o ponto bom aqui acabemos de chegar aqui no pinheiro olha o presente que nós arrumamos a outra ta bem angular no caminho angular no seco tem uma pontinha ali a pescadinha de um vol de cima dela é top olha os pontos bons para pescar olha como é que não esta aqui olha a outra canoco ah não sei o que lá aqui é um ponto sossegado de mar para pescaria um lugarzinho do cara para pescar lá temos ai galera vamos descer para ali botar o enganche para lá para baixo ae Fábio no lugar dos anzóis vai ficar bem ali naquela gaiada do lado ae esse menino rapaz esse menino afogado e ae meu vei parceiro ae da banana maçã o dono aqui ainda deu a banana maçã para nós lima leite bolo estamos ai galera mais tarde tem vídeo ai no peixe vamos fazer aqui a barraca para nós poder armar os enganches bora 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 é galera bom dia para vocês boa noite ainda 4 horas da manhã meio despescada e aí o que é isso ai mesmo isso aqui é uma piranha é é bruto é um pial opa um biquinho de paca tem um biquinho de paca vai sair vai sair vai sair o gelo da feita olha estou pondo rápido dela rápido um pão 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 Aqui o peixe de leia, o peixe de leia. Olha o tamanho da noja, olha aqui. Noja não, noja é desse aqui. Olha o tamanho da noja. Olha o tamanho da noja. Olha o tamanho da noja. Esporou. Tá bom, tá bom, bora. E aí, velho? O povo esporou. E eu tô aqui, olha. Olha a noja, galera. Que gostoso para cá. Vamos lá, viu? Que deu por enquanto aí, viu? Só de despescado agora, Ninho. Só de despescado. Às tardes. Olha o tamanho desse piau que é muito bonito. Olha o piau. Só pra rir aqui. Ó, tá óbvio. Isso era do cambute. Olha o que você fez aí. Isso era do cambute. Essa piranha. Tá meio quinta essa piranha aqui, ó. É do tamanho da que eu peguei no... Peguei com a... Eu peguei o tamanho da rota do pneu da moto. Uma vez. Olha aí, galera. Foi o que deu hoje, ó. Graças a Deus. Deus abençoou nós. Foi. Deu bom demais, ó. Graças ao meu bom Deus. Entãoista! Eu peguei o 큰 journée de graça e alguns momentos que euico que... É... Ele, vamos lá, tá casacoalas. Quer dizer, meu amor. Por que falou, meu amor é um especialismo de graça, e... Pensa como seu